Dá-me a tua mão Meu irmão Juntos em louvor No altar de Deus Renane meu Senhor Dá-me a tua mão Meu irmão Juntos em louvor No altar de Deus Renane meu Senhor Eis-me aqui meu Mestre Eis aqui tua igreja Noiva apaixonada Desejamos te adorar Eis-me aqui meu Mestre Eis aqui tua igreja Noiva apaixonada Desejamos te abraçar Dá-me a tua mão Meu irmão Juntos em louvor No altar de Deus Renane meu Senhor Dá-me a tua mão Meu irmão Juntos em louvor Juntos em louvor No altar de Deus Renane meu Senhor Eis-me aqui meu Mestre Eis aqui tua igreja Noiva apaixonada Desejamos te abraçar Desejamos te abraçar Meu irmão Meu irmão Juntos em louvor Juntos em louvor No altar de Deus Renane meu Senhor Juntos em louvor Juntos em louvor Juntos em louvor No altar de Deus Renane meu Senhor Urineine, Adonai Urineine, noivo meu Urineine, te esperamos, ó amado Nossa alma te anseia És formoso em todo o tempo Volta logo Urineine, Adonai Urineine, noivo meu Urineine, te esperamos, ó amado Nossa alma te anseia És formoso em todo o tempo Volta logo Urineine, Adonai Urineine, noivo meu Urineine, te esperamos, ó amado Nossa alma te anseia És formoso em todo o tempo Volta logo Te esperamos, ó amado Nossa alma te anseia És formoso em todo o tempo Volta logo Te esperamos, ó amado Nossa alma te anseia És formoso em todo o tempo Volta logo Amado logo Aperte, ó amado 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 Sabe o noivo Rineine, Adonai Rineine, noivo meu Rineine, te esperamos, ó amado Nossa alma te anseia És formoso em todo o tempo Volta logo Te esperamos, ó amado Nossa alma te anseia És formoso em todo o tempo Volta logo Te esperamos, ó amado Nossa alma te anseia És formoso em todo o tempo Volta logo Volta logo Te esperamos, ó amado Nossa alma te anseia Nossa alma te anseia És formoso em todo o tempo Volta logo Te esperamos, ó amado Te esperamos, ó amado Nossa alma te anseia És formoso em todo o tempo Volta logo És formoso em todo o tempo Amém.